Você gosta de contos de fadas? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika e no vídeo de hoje eu vim indicar livros pra vocês baseados em contos de fadas. Recentemente eu tinha feito um post lá no Instagram indicando livros que se baseavam na história de Cinderela e muita gente amou pedindo histórias, referências, releituras de outros contos. Então eu vim fazer um compilado geral e falar um pouquinho mais sobre as histórias pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se vocês curtem vídeo assim, já deixa o seu like e não esqueça de se inscrever neste canal. E bora então às indicações. Vamos começar então pela história da Cinderela que foi o post original que eu fiz. A gente sabe que a história da Cinderela se baseia numa órfã que perde o seu pai e fica à mercê da sua madraça e das suas irmãs. Ela é basicamente tratada como uma empregada pela família e ela não tem os privilégios que a mãe oferece para as outras duas amigas e irmãs. Livros assim a gente tem aos montes. Eu fiz um post completinho com vários que eu já li mas eu vou indicar dois pra vocês que são muito bons. Um deles é Cinder e ela. É um young adult que parece meio bestinha, meio sem graça, mas quando você lê, deixa a primeira página, você percebe que ele é muito mais intenso do que ele aparenta. Ele vai contar a história dela, Mara. Ela é um garoto comum, blogueira, que ama livros, mas que após um acidente de carro em que ela perde a mãe, ela acaba indo morar com o pai e a sua nova família. As minhas irmãs dela são pessoas bem difíceis de lidar, principalmente porque a ela, ela sofreu um acidente gravíssimo em que parte do corpo dela foi queimado. Então, ela precisa lidar com o trauma de perder a mãe, o trauma de ter o seu corpo totalmente deformado e com o bullying que as irmãs fazem no colégio. Então, o livro é realmente bastante intenso. E aí nós temos o Cinder, que é um garoto que a ela conhece pela internet. Eles se tornam melhores amigos. Só que o Cinder esconde a sua verdadeira identidade. Ele é um ator famosíssimo de televisão e ele vai ser o personagem principal da história favorita dela, Mara. E ela fica super pé da vida porque ela odeia adaptações. Então, ela vai num evento meio que pra tentar falar com esse ator, pra mostrar que ela não tá feliz com aquela... com essa adaptação, né? Com esse novo trabalho. E eles acabam se encontrando pessoalmente. Então, é um livro muito, muito bom. Um dos meus favoritos. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com essa história. Ele não é bobinho. Ele, na verdade, é realmente muito intenso. Eu chorei horrores com esse livro. E eu gosto muito dessa obra. Indico muito vocês lerem. Outro livro que também é baseado na história de Cinderela é Um Perfeito Cavalheiro, que é o terceiro livro da série Bridgerton. Ele vai contar a história da Sophie e do irmão Benedict. A Sophie, ela também é tratada como empregada pela madrasta e pelas irmãs. Só que ela consegue escapar e ir a um baile ali da família Bridgerton em que ela, toda arrumada, né? Como uma princesa, ela acaba se deparando com o Benedict. Eles têm uma intensa atração, mas as coisas não acontecem como a gente espera, já que ela precisa voltar pra casa. O Benedict acaba sofrendo um acidente e eles se reencontram. A Sophie, ela vai cuidar dele durante esse meio tempo. E aí, o amor deles vai florescer. Mas lembrando que a madrasta, uma mulher super invejosa, vai fazer com que eles não consigam assumir essa relação. Eu gosto muito desse livro. Na verdade, ele é o meu favorito da série porque eu amo o Benedict e eu adoro releituras de Cinderela. Foi por isso que eu me conectei muito mais com essa história do que com os demais. Mas é um livro muito, muito gostoso e eu indico que se vocês forem ler, leiam todos os outros livros anteriores pra vocês entenderem um pouco mais a dinâmica da família Bridgerton. Pra vocês não ficarem muito perdidos. Agora vamos falar sobre A Bela e a Fera, que também tem várias releituras muito interessantes. E é basicamente história de amor de duas pessoas completamente diferentes. A gente conhece a Bela, uma mulher que gosta muito de ler, que sempre está disposta a ajudar os outros. Ela meio que é sequestrada em prova da sua família por uma fera, um homem arrogante que está lidando com vários sentimentos e eles acabam meio que se apaixonando nesse inteirinho. Vou indicar então dois livros pra vocês nessa pegada. O primeiro é muito conhecido que é A Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas. Ele vai contar a história da Feire que para conseguir comida pra família toda ali na pequena vila que ela mora, ela acaba matando um férico. E pelo fato dela matar um férico, ela meio que é levada ali para o outro lado do muro em que existem os grãos féricos e féricos. E lá ela vai conhecer o Tanim, que é um grão senhor ou um grão férico. Eu não faço a menor ideia. Se você já leu, me conta aqui porque eu meio que não lembro muito. Eu já li esse livro, mas eu não lembro realmente um pouco dessa sinopse. Mas o início dessa série é baseado na história de A Bela e a Fera. Você vai ver algumas referências ao longo dessa leitura que vai mudando um pouquinho com os volumes, mesmo assim, começa dessa forma. O segundo livro que eu vou indicar para vocês é Quando a Bela Domou a Fera. O nome já tem tudo a ver. Na verdade, toda essa série da Eluza James é baseada em contos de fadas. Cada um é um livro específico. E esse livro vai contar então a história do Priers. Ele é um conde e também é médico. E ele tem um humor do cão. Tipo, um humor realmente muito ácido. Muita gente compara ele ao Dr. House porque o cara é realmente muito difícil de lidar. E ele mora ali num castelo atendendo seus pacientes. e lá ele conhece a Lynette que é uma jovem dama da sua cidade que está fugindo de Londres após um escândalo. Então vai ser um embate muito grande entre eles porque eles têm personalidades completamente diferentes e eles vão acabar se apaixonando, né? O Priers, ele vai ver que não é tão fácil lidar assim com a Lynette e a Lynette vai mostrar que com ela as coisas são mais embaixo. Esse é um romance de época muito gostoso. Eu adoro ele. Ele é super divertido. O humor do Priers é muito interessante de acompanhar. Então é uma leitura super indicada pra vocês que também gostam desse gênero. Gente, desculpem, mas a obra simplesmente começou a... Enfim. E aí toda vez que eu quero falar ele parece que ouve o que eu quero falar e começa a fazer barulhos e eu não consigo gravar direito. Então se vocês ouvirem eu falando e esse barulho no fundo é por causa disso. Acho que uma das leituras mais feitas é de Alice no País das Maravilhas. É um universo rico, cheio de referências e muito interessante. Não é o meu favorito, mas eu sei que vocês amam. E tem um livro que vai focar muito na Rainha Vermelha que é a grande vilã dessa história que é Sem Coração da Marissa Meia. Eu li esse livro mas eu não sei muito bem o que ele é. Eu sei que ele é uma releitura que vai focar muito nesse universo também mas vai trazer uns outros viés a mostrar um pouquinho mais sobre a personalidade dessa rainha, como ela se tornou uma pessoa tão ruim assim, como ela gosta de cortar cabeças. Enfim, é um livro bastante interessante e se você quiser saber mais sobre ele eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem as resenhas da Amazon. De forma avulsa eu vou indicar pra vocês então alguns livros pra vocês poderem ler que misturam várias histórias de contos de fadas. Existem dois livros que misturam vários autores que é o livro das princesas e o livro dos vilões. Eles vão trazer contos com perspectivas desses personagens só que nos dias atuais. Então temos histórias da Paula Pimenta, da Mary Cabot. Como é um livro mais curtinho é super fácil de você ler e ele é mais indicado pra crianças e adolescentes. Então se você gosta de infantos juvenil eu super recomendo essa leitura. um livro muito legal também indicado mais pra crianças e adolescentes é a série Terra de Histórias. É uma série composta por seis livros que basicamente vai contar a história de dois irmãos que entram dentro de um livro e vivem todas as histórias dos irmãos Green. Então temos muitas referências é bastante interessante se você gosta de contos de fadas lembra muito daquela série Once Upon a Time eu gosto muito é um livro muito bem escrito e é também focado ao infantos juvenil. Se você gosta de obras assim eu super recomendo a leitura pra vocês. Temos também Escola de Vilões que vai focar nos filhos dos vilões dos contos de fadas que estamos acostumados. Então temos Filhas da Malévola Capitão Gancho todos eles dentro de uma escola aprendendo a fazer coisas ruins. É um livro também de fantasia muito legal é uma duologia eu acredito não sei se tem outros livros se tiver vou deixar aqui linkado pra outros também e é super legal também e é voltado também para o público adolescente. Agora se você está procurando uma fantasia eu indico pra vocês As Crônicas Lunares não é à toa que a Marissa Mayer é conhecida por fazer releituras porque ela adora abordar esse tema e em As Crônicas Lunares a gente vai ter isso. O primeiro livro é focado em Cinderela o segundo é focado na Chapeuzinho Vermelho o terceiro é focado na Rapunzel e o quarto na Branca de Neve então temos muitas referências ao longo dessa história você precisa ler um seguido do outro porque senão você vai se perdendo o rolê todo e ele mistura um pouco ficção científica com distopia com fantasia é uma das minhas séries favoritas da vida eu recomendo muito essa leitura porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante a série de romances de época da Eliza James também vai entrar aqui porque todos os livros são focados em uma história específica então se você quer ler contos de fadas também voltado para o romance de época eu indico todos os livros dessa série porque todos eles vão abordar uma história diferente é isso gente essas são as minhas indicações todos os livros estarão linkados aqui embaixo me conta nos comentários se você já leu algum deles e se você gostou desse vídeo não deixa de se inscrever neste canal e de curtir ele também a gente então se encontra no próximo vídeo um beijo tchau